Já estamos de volta com o seu Balanço Geral, com a imagem do rapaz que estava desaparecido, ficou dois dias e o corpo foi encontrado. A polícia passa a investigar, nós temos as imagens, estamos acompanhando essa história, é um certo mistério que a gente também está aguardando com expectativa desenrolada a investigação da polícia civil. A respeito dessa história que a nossa produção já está trabalhando a matéria para trazer todos os detalhes na edição de hoje do seu Balanço Geral e é claro, para você estar muito bem informado. Aí já na tela também aparecem as imagens que é arquivo. Minha produção providencia aí no canto superior lá, direito ou esquerdo, o nome arquivo. Isso, por favor, só para os nossos telespectadores estarem cientes. Isso aí faz parte, faz parte da matéria em que a gente fez na época. A Prefeitura de Breves tinha doado essa área para uma instituição do Estado. Olha só o cercado que eles estavam fazendo. Já dividindo a rua, que era a Avenida Gurupá, o começo dela, nós denunciamos, cobramos e a partir da denúncia a Prefeitura retrocedeu. E hoje eu estive lá fazendo o conteúdo, já não tem mais cercado, retiraram o material. Agora a gente já faz a outra solicitação, né? A pavimentação da Gurupá já chegou até lá nesse quarteirão, que é o primeiro quarteirão, na esquina já com a 30 de novembro. E a gente já pede à Prefeitura Municipal de Breves para terminar essa área, fazer o acesso, dar oportunidade aos nossos irmãos ribeirinhos terem a chance de desembarcar, já que na boa parte da frente da cidade está tomada, que os ribeirinhos têm dificuldade para encostar. E aí a gente já destaca isso e reforça também a importância da população denunciar. Esse conteúdo chegou até nós, através de denúncia, 30 trabalhadores, representantes dos procurados, falaram que estavam sendo retirados de lá, que eles precisavam do espaço para trabalhar, tem estaleiro, tem pessoal que retira seixo, areia, não conseguia trabalhar e agora essa resposta está sendo dada. Daqui a pouquinho a matéria completa é para você. Agora a gente vai trazer informações que, afinal, ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Diante dessa data tão importante, várias ações aconteceram, palestras, seminários, para discutir a valorização e também a defesa da mulher. O governo do Estado realizou em Belém uma cerimônia específica em homenagem ao Dia das Mulheres e a gente vai conferir a partir de agora. Matizado de Pró-Mulher Pará, o programa foi desenvolvido para intensificar as ações de proteção e de orientação às mulheres que sofrem violência doméstica no Estado. Esta ferramenta deve ser enxergada, primeiro, como uma forma de empoderar as mulheres do nosso Estado para que as mesmas possam usar desta tecnologia para informar os órgãos de segurança pública a respeito de qualquer risco de violência que as mesmas estejam sofrendo. E da parte dos órgãos de segurança pública ter a tecnologia como um apoiador para que com a informação possamos, preventivamente e a tempo necessário, agir para coibir. São quatro viaturas disponíveis para atendimento exclusivo desse tipo de ocorrência. A dinâmica do programa inclui envio de um link, onde a vítima pode fazer chamada de vídeo com o CIOP e mostrar ao vivo o que está acontecendo. A partir do momento em que ela liga para o 190 e relata que está sofrendo uma ameaça ou uma violência doméstica, o atendente do CIOP irá perguntar se ela quer nos encaminhar, nos autorizar através de um link que é encaminhado para o celular dela para que possa transmitir as imagens a partir daquele momento. Por quê? Nós podemos ver se a pessoa está armada ou não está armada, o que está acontecendo naquele cenário, pode servir de prova futuramente para que nós possamos utilizar no processo do que ocorreu naquela localidade. A partir daí, o CIOP consegue enviar essa localização e as imagens para uma das viaturas que estão disponibilizadas exclusivamente para esse atendimento. Para que o Pró Mulher Pará alcance as vítimas, a denúncia é fundamental. De janeiro até agora, 11 feminicídios ocorreram no Estado. Desse total, quatro vítimas não tinham nenhum tipo de denúncia registrada contra os acusados. O que nós pedimos é que ela tenha coragem de fazer esse chamado, porque dificilmente uma viatura passando na porta da sua casa irá verificar aquela ocorrência. A polícia militar está nas ruas com ações preventivas. E agora, com o advento da tecnologia, nós vamos poder ter acesso, mediante a própria disponibilização dessa vítima, ao vídeo ou áudio do que está se passando em tempo real. Ou seja, o policial, ao se deslocar para atender a ocorrência, ele já vai visualizando, já sabe qual é a arma que o agressor está utilizando, se é uma arma branca, se é uma arma de fogo. E com isso a gente vai ter uma ação muito mais eficaz. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, somente em janeiro deste ano foram registrados 705 casos de violência doméstica contra a mulher em todo o Estado. Já no mesmo período de 2021, foram computadas 1.118 ocorrências, representando uma redução de quase 37%. Importante demais trabalhar a defesa das mulheres, a garantia da segurança, e que qualquer instrumento que venha ajudar, que venha facilitar, será bem-vindo. E ainda reconhecendo a importância da mulher para a nossa sociedade, para o nosso Estado, e acima de tudo, que as instituições de segurança pública continuem trabalhando essa defesa da mulher. A gente continua trazendo informação para você, mas antes disso, manda um abraço aqui para o pessoal que está me acompanhando na Nova Breve, Cidade Nova, Aeroporto. Muito obrigado pela audiência, venha fazer parte da nossa programação através das redes sociais, ou através do nosso QR Code. Basta apontar a câmera do seu celular ou leitor de QR Code. Lá no YouTube, você consegue conferir o resumo dos nossos telejornais, bem como as matérias exibidas aqui na sua Marajó TV. Basta entrar lá, Rede Marajó. Rede Marajó, lá no YouTube, você confere e assiste as nossas programações lá no YouTube. Já agradecendo os mais de 78 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, entre lá, se inscreva, e aproveite para conferir os nossos conteúdos lá na internet também. Trazer os dados da Covid-19. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, o nosso estado teve de casos confirmados, desde o início da pandemia, 729.850 casos confirmados. Desses, já estão recuperados 889.724 óbitos. Infelizmente, passamos da casa de 17.926 óbitos confirmados. Atualização apresentada pela CESPA às 18 horas de ontem. Sempre às 18 horas a gente traz as informações. Agora a gente já vai para a previsão do tempo, começando com breves, que hoje tem a máxima de 31 graus e a mínima de 23 graus, aqui na capital do Marajó. Agora falando de Melgaço, que tem a máxima de 30 graus e a mínima de 23 graus, durante o dia de hoje. E a gente tem Afuá também, com a previsão do tempo máxima 29 e a mínima 24 graus, um tempo nublado lá no município de Afuá, e a gente trazendo as informações para que você esteja muito bem informado. Agora a gente vai falar de uma iniciativa também das instituições estaduais de valorização da mulher e discutindo também a permanência da mulher em áreas e em carreiras militares aqui no nosso estado. A gente vai trazer as informações para você a partir de agora. O seminário relembrou os 40 anos da entrada das mulheres na segurança pública no estado. A iniciativa do Corpo de Bombeiros, junto à Procuradoria da Mulher da Alepa, debateu os desafios enfrentados na atuação pública das militares, visando estratégias que defendam a valorização profissional. Esse é um grande momento para que, ao longo do tempo, nós no Corpo de Bombeiros já temos 28 anos do ingresso das mulheres no Corpo de Bombeiros, e isso é também uma alegria para todas nós, que anteriormente não tinham essa oportunidade, hoje a gente tem. E agora o seminário vem trazendo esse diálogo de políticas públicas para as mulheres, essa trabalhar justamente em conjunto com essa construção. As mulheres militares estão presentes em todas as regiões do estado, em unidades operacionais, técnicas ou em centros de formação. A Polícia Militar do Pará conta com cerca de 1.700 mulheres, sendo apenas 119 em cargos de comando. É hoje, dia 8 de março, que nós estamos tendo essa possibilidade de fazer tratativas sobre toda a nossa vivência, toda a nossa necessidade dentro das instituições militares. O que nós conquistamos e onde nós precisamos avançar. Ao final do evento, o objetivo é propor a criação de políticas públicas que passem a incentivar o ingresso e a permanência das mulheres nas instituições militares. O que nós pretendemos? Ao término deste evento, nós vamos tirar como procuradora especial da mulher, mas também como realizadora do evento, nós vamos tirar esse encaminhamento às propostas. Eu já até imagino alguma dessas propostas, com certeza vai ser a permanência do seminário, o seminário permanente, ou seja, anualmente nós teremos esse seminário para fazer essa oitiva, para ouvir as mulheres militares. Olha só, gente, é importante demais, afinal, como a gente sempre tem destacado, a mulher tem um papel fundamental agora na carreira militar, trabalhando também na área da segurança pública, de salvar, guardar a vida das pessoas na área de bombeiro militar. É muito importante e que realmente essas situações ocorram e a gente tenha essa valorização permanente. Mandar um abraço aqui, pessoal, que está me acompanhando na área do Corcovado, na área aqui da Intel também. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia dentro do seu balanço geral. A gente vai atender aqui a um pedido dos nossos telespectadores, aproveitar, até deixa o QR Code aqui na tela, A gente sempre atende as suas estações na medida do possível dos nossos telespectadores. Ontem nós exibimos uma matéria que repercutiu demais, que é uma situação de estupro que aconteceu aqui no Marajó, em que o pai e a mãe foram presos. A mãe grava o momento em que o pai comete o crime. A gente vai repetir essa matéria para que você, é claro, tome conhecimento e também continue repercutindo para a gente evitar cenas como essa aqui na nossa região do Marajó. No vídeo gravado pela própria mãe, Ana Cláudia Nunes, o pai, José Augusto Barbosa Magalhães, está aparentemente brincando com a filha. Na sequência da cena, o pai abre as pernas da filha e passa a beijar as partes íntimas da criança, que ainda entende isso como uma brincadeira. Mas, na verdade, é um crime. O vídeo tem duração de pouco mais de 34 segundos. O vídeo chegou até o conhecimento das autoridades do município de Cachoeira do Arari, aqui no arquipélago do Marajó. A justiça decretou a prisão preventiva dos dois envolvidos, pai e mãe. Uma guarnição da Polícia Militar ligada ao CPR-11 cumpriu a ordem judicial. Os dois envolvidos foram apresentados na delegacia da cidade. CPR-11, Marajó Oriental, ao comando do Coronel Josimar. Oitavo batalhão, ao comando do Coronel Aviste. 75 Péu, Santa Cruz do Arari, ao comando do Sargento Nogueira. Dando continuidade à Operação Impacto, na manhã deste domingo, dia 6 do 3, através do serviço de inteligência, Logramos êxito no cumprimento de mandado de prisão na vila de Genipapo, em desfavor dos nacionais José Augusto e Ana Cláudia, onde os mesmos foram acusados de estupro de vulnerável. Que história, né? Que história revoltante que aconteceu aqui na nossa região do Marajó. A gente espera realmente que a justiça seja feita, que esse casal seja mantido, que a prisão seja mantida e que, acima de tudo, agora, seja trabalhado mecanismos para minimizar os problemas que essa criança irá ter. E até mesmo tentar se construir uma rede de apoio para essa criança que vai precisar tanto aqui no Arquipédio do Marajó. Mandar um abraço aqui, pessoal, que está me acompanhando na Cidade Nova, Aeroporto, muito obrigado pela audiência. Continue fazendo parte da programação da Marajó TV através do seu balanço geral nas redes sociais e também através do nosso WhatsApp. Basta você mandar mensagem aqui para a gente, para nós é sempre um privilégio ter a sua participação, enviando dicas, sugestões de pauta para que a gente continue aprimorando e melhorando a forma como a gente tem levado comunicação aqui no Marajó e também para fora no nosso estado. A gente vai continuar trazendo notícias para você. Dessa vez, nós vamos falar daquela história do cercadinho, se lembra? Mas antes de eu chamar essa matéria do cercado, a gente vai falar a respeito de dois acidentes. Um aconteceu em breve, o outro em Moaná. Os detalhes, Nube Alves vai contar para a gente. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra um acidente no município de Moaná. Na imagem, é possível ver um homem que dirigia uma motocicleta colidindo com uma pá carregadeira. Já na cidade de Breves, mais um acidente foi registrado, desta vez envolvendo duas pessoas. O homem foi identificado como Maicon Barbosa, de 25 anos. Na imagem, ele aparece no chão de camisa preta. Segundo o corpo de bombeiros que esteve no local, Maicon teve um corte na altura do queixo, escoriações na face e membro inferior esquerdo. Já Patrícia Neves, de 26 anos, teve hematomas na cabeça, escoriações na face e membro superior esquerdo. As vítimas dos dois acidentes foram estabilizadas e encaminhadas ao hospital. Quando a gente continua alertando a nossa população, principalmente a respeito do excesso de velocidade, é importante a gente estar atento a isso. É claro que acidentes acontecem, às vezes as pessoas, nem só por estarem em uma velocidade mais alta, podem sofrer algum tipo de acidente. Mas tomar muito cuidado com isso. Graças a Deus, essas pessoas foram socorridas. A gente está buscando mais informações sobre o estado atual de saúde, mas a gente tem expectativas e esperança que todos estejam de fato bem. E a gente vai continuar acompanhando essa situação, até mesmo pedindo à nossa população que se tome bastante cuidado quanto ao uso de motocicletas, carro, que seja usado com sabedoria, de forma estratégica, para garantir a segurança de todo mundo. Continuar trazendo informações para você, dessa vez, vamos trazer a matéria. Primeiro, minha produção, posiciona para mim a primeira matéria que a gente exibiu a respeito do cercadinho que a prefeitura tinha autorizado que fosse feito, afinal, foi doado parte da rua. Essa primeira matéria está nos nossos arquivos. Pode posicionar para mim lá o arquivo, minha produção, para que as pessoas tomem ciência. E aí, daqui a pouquinho, eu já mostro como é que ficou essa rua a partir dessa denúncia aí. Veja aí. Eu estou aqui na Avenida Gurupá, o local desse impasse, por incrível que pareça. Olha só a largura da rua. Meu cinegrafista destaca a rua. Ela tem dois lados aí, com meio fio fazendo essa divisão. Aqui, bem ao meio, como você está vendo, o pessoal está literalmente construindo uma cerca no meio da rua. Olha só essa cerca aqui que o pessoal está fazendo. Nós estamos aqui na Avenida Gurupá. Segundo o que os trabalhadores daqui nos passaram, o prefeito doou metade, ou melhor, mais da metade da rua para uma instituição. E a gente está acompanhando aqui e os trabalhadores estão reclamando. Essa área aqui é usada para estaleiro, para o pessoal que trabalha com areia? Como é que... Sim, Malão. Essa área aqui é utilizada o pessoal do estaleiro lá na praia, puxa o barco para calafetar, para reformar. E a gente aqui, esse perímetro aqui, a gente trabalha aqui já há um bom tempo, entendeu? A gente coloca areia aqui, o cesto, o tijolo, ali que a gente revende, né? E simplesmente eles chegaram aqui com a gente e falaram que era para a gente desocupar a área porque já tinha sido adoada para açúcar, né? Enquanto a gente aqui temos mais de dez famílias, né? Ou seja, são dez pais de família e se beneficia desse lugar aqui mais de trinta pessoas, entendeu? Todos os dias é tirado o pão de cada dia daqui, de cada um, entendeu? É daqui, desse localzinho aqui. E eles querem tirar simplesmente a gente e não dão suporte para a gente, para a gente ir para um outro lugar, colocar a gente em outro lugar, não. Simplesmente tem que desocupar a área porque foi adoado para açúcar. Tudo bem, não tem problema, entendeu? Não é nosso, não é coisa, mas só que não é justo eles tirarem do pai de família que está aqui lutando para conseguir o pão de cada dia para doar para um órgão, entendeu? Do Estado que eu acho que aí tinha que rever, nossas autoridades têm que rever o nosso lado, entendeu? Porque assim como eles tiraram açúcar de lá e adoaram para eles aqui, então tinha que colocar a gente também, entendeu? Em outro lugar aqui, porque afinal de contas a gente gera um dinheirinhozinho, gera um lucro aqui e daqui que se tira o sustento dos pais de família, né? Todos os dias daqui. E agora simplesmente nós estamos sendo tirados, temos um prazo até segunda-feira para sair daqui e a gente queria que alguém tomasse uma frente aí e ver como era que vai ficar a nossa situação. Além disso, eu estou vendo aqui que tem um trapiche. O pessoal que vem do outro lado do rio, de outros locais, utiliza essa rua para sair. Sim, sim. O trapiche aí que a gente, com dificuldade, construiu o trapiche aí, né? Que é para desembarque, tanto do pessoal do Ribeirinho lá, como o nosso material também, entendeu? E justamente eles querem implantar, querem aqui o lugar onde está o nosso trapiche pronto, entendeu? E seja, estão mesmo passando, atropelando todo mundo aqui, passando por cima e simplesmente nos deixando de fora, de todos os benefícios daqui que a gente estava já acostumado todos os dias aqui, né? É até estranho porque a gente observa aqui, gente, nós estamos no meio da rua, essa área aqui é utilizada do pessoal para tirar areia, seixo, tem um trapiche lá ao fundo, que a gente tem inclusive imagens, que o pessoal também encosta as embarcações e sai. Nós estamos no início da Avenida Gurupaz, simplesmente metade da rua foi doada. O presidente da Câmara está aqui, ele está conversando no celular, só chegar rapidinho aqui, presidente, nós estamos acompanhando esse impasse aqui, é estranho a gestão pública chegar e doar uma rua, né? Literalmente, mais da metade da rua, porque o pedaço que eles disseram que iriam sobrar é o lado de lá, que é menor, estão doando a rua. Não, isso aqui é um absurdo. Eu passei aqui, dia 24, fazendo uma vestoria nesses serviços totalmente irregulares da Equatorial e algumas moradoras daqui da vizinhança e os cidadãos que trabalham aqui me colocaram a par da situação. Eu fui até o Ministério Público ontem, mas o Ministério Público está de recesso, né? E a gente não pôde encaminhar nenhuma ação para que venha embargar isso aqui, que está aí, sabe que é um absurdo, entendeu? Mas a gente está acionando o nosso corpo jurídico da Câmara, colocar a par do que está acontecendo, porque isso não pode acontecer. Em breve, está igual a terra sem dono, cada um faz o que bem entende. A Equatorial chega aqui, coloca postes na vala, tampa a vala, coloca na fita cara do cidadão, coloca onde é passarela do cadeirante, enfim, atropela todo o código de postura do município e o executivo não fala nada. E agora a gente se dá com essa situação aqui, além dos serviços que algumas moradores executam aqui na venda do seu tijolo, da sua areia, do seu seixo, isso aqui é um dos poucos portos ainda que servem para que o barquinho lá do nosso ribeirinho chegue aqui e possa encostar. Onde deveria ser utilizado para favorecer nossos irmãos ribeirinhos, você sabe que a cidade da frente está quase totalmente tomada. E agora a gente depara surpresa com isto aqui, não é de meu conhecimento, eu poderia estar viajando, mas não é de meu conhecimento que tenha passado pela Câmara, para que o prefeito pudesse. Havia um comentário aqui que estaria sendo cedido para a Sucã, mas isso teria que ter uma autorização legislativa e não foi dada entrada, até onde eu sei, eu não sei que eu estivesse viajando, volto a dizer, mas eu vou ver na Secretaria da Câmara, mas isso aqui é um absurdo, a gente tem que ir para cima e eu vou colocar o nosso corpo jurídico da Câmara Municipal à disposição daqueles que estão sendo elezados por essa arbitrariedade, mais uma arbitrariedade que nós estamos vivendo na nossa cidade. Obrigado, presidente. A gente vai continuar acompanhando. A gente tem aqui vários trabalhadores que inclusive estão aguardando esse impasse, pessoas que não sabem como vai ser 2022, porque o prazo é até o próximo dia 2, no máximo dia 3, para retirar todo o material aqui. A gente está acompanhando. O pessoal ali ao fundo são trabalhadores, estão recebendo lá para executar esse trabalho, mas já estão fazendo aqui a cerca, já está bem adiantado aqui o material. A gente está acompanhando aqui essa história. Gente, é a rua, literalmente. Para você que está me acompanhando agora, literalmente o prefeito doou a rua. Aqui a Avenida Gurupá, dividiu aqui a rua e simplesmente doou e está prejudicando os trabalhadores, mais de 30 trabalhadores que precisam desde o estaleiro até o desembarque aqui de Seixo, sem contar centenas de ribeirinhos que utilizam esse acesso da rua para ter acesso à cidade aqui de breve. A gente vai continuar acompanhando essa história. Voltamos a qualquer momento com mais informação. Esse material aí do nosso arquivo, esse material que a gente fez, dois meses atrás, participação aí do presidente da Câmara, o senhor Luiz Carlos Serafim, a gente acompanhou, conversamos bastante com os trabalhadores, repercutimos na internet. Hoje, eu retornei lá na Avenida Gurupá, porque aqui a gente sempre fala, que a gente acompanha uma história até o final. E aí, graças à denúncia, cobrança, até mesmo a população questionando tamanha irresponsabilidade, as pessoas doarem uma rua, uma rua que é patrimônio público, para você ver como ficou após essa denúncia. Eu estive lá. Vamos conferir. Eu estou aqui na Avenida Gurupá, para trazer uma notícia boa. Há pouco mais de dois meses, eu estive aqui acompanhando a realidade de trabalhadores que dependiam dessa área aqui. Olha só, o que estava acontecendo? Naquela época, a Prefeitura de Breves tinha doado esse terreno aqui, que é o comecinho da Avenida Gurupá, aqui no bairro Cidade Nova. Tinha um cercado. A minha produção pode até dividir a tela aí e mostrar como estava. Após a denúncia, a repercussão, a gente conversou aqui com os trabalhadores. Muitos trabalhadores utilizam esse porto aqui para retirada do seixo, do tijolo. Outras embarcações encostam. Funciona um mini estaleiro aí, com muitas pessoas que trabalham aqui. No total, mais de 30 pessoas dependem dos serviços realizados aqui nessa área, no comecinho da Avenida Gurupá. Então, a gente questionou a Prefeitura de Breves, que tinha doado, exatamente, a Prefeitura tinha doado a rua para uma instituição do Estado. Afinal, o prefeito é ligado ao governador e tinha atendido uma solicitação para um terreno. A gente, na época, recomendou que a Prefeitura adquirisse um terreno, mas que não fosse a rua, que não doasse um patrimônio que é da população. Para você ter uma ideia, se eu localizar aqui onde nós estamos, pode virar aqui, meu cinegrafista, para a gente mostrar? Olha só, aqui a Avenida Gurupá, aqui a 30 de novembro. Esse quarteirão aqui, essa área onde estava acontecendo a construção desse cercado, tinha sido doado pela Prefeitura. A gente percebe aqui só as marcas, olha, do cercado que estava sendo feito. Está aqui a área das estacas, onde estava sendo afincado. E a Prefeitura ia doar essa área para servir aí de galpão, de também depósito, e para acesso, para colocar as embarcações. A gente está aqui para trazer um esclarecimento à população, finalizar essa história, dando essa notícia boa. Agora a gente espera que a Prefeitura Municipal de Breves aproveite para pavimentar esse pedacinho aqui. A gente já está na 30 de novembro, tem a outra área ali que precisa também terminar, interligada a 30 de novembro com o restante da Grupa e esse outro perímetro aqui para que as embarcações, os nossos irmãos ribeirinhos possam encostar aqui, possam tirar as suas mercadorias e assim aproveitar esse espaço da melhor forma possível como um patrimônio público do município de Breves. É importante nós destacarmos isso, trazer para a população, porque afinal é do interesse da população e aqui a gente não deixa nenhuma história pela metade. Pelo contrário, a gente precisa trazer a realidade dos fatos ouvindo todo mundo e também trazendo o resultado da denúncia, da cobrança que a gente tem feito para que as coisas sejam realizadas de forma correta no município de Breves. E falar em ser realizado da coisa correta, na segunda e na terça-feira a gente trouxe a triste realidade do nosso povo, passando por diversos transtornos em razão, é claro, das fortes chuvas, mas que teriam deixado diversas ruas alagadas e intrafegáveis pela falta de manutenção. Nós mostramos uma rua, traz para mim aí, produção, a Justermont. A Justermont, no bairro centro, próximo à Praça do Céu, ela ficou totalmente alagada, intrafegável. A gente trouxe essa realidade, mesmo após a chuva, a água não baixava, inclusive ficou desse jeito aí. Isso aí de noite. E a população estava tendo muitos transtornos nesse entorno. Nós cobramos segunda e terça-feira. Falamos dessa necessidade, fizemos matéria e, é claro, apresentamos a realidade à população. Hoje, hoje, a Prefeitura atendeu a nossa solicitação, ao nosso pedido. Traz para mim imagens, produção. Aqui não há problema nenhum da gente mostrar a Prefeitura fazendo, mas quando faz. Quando não faz, a gente também mostra, que é para justamente o serviço acontecer e a população ser beneficiada. Olha só, a rua está sendo limpada, o trabalho lá está sendo realizado. É importante a gente destacar isso, porque quando a gente cobra, a gente espera que o serviço seja feito. Quando a gente traz aqui, denuncia, a gente espera que a população seja beneficiada. Então, hoje pela manhã, a Prefeitura já esteve lá realizando um serviço básico. A gente espera com isso que após seja realizado um outro trabalho, até mesmo de estruturação, avaliação desses pontos de alagamento e que a nossa população seja beneficiada. Para que cenas como aquela que a gente mostrou, traz lá o vídeo de produção de segunda-feira, não se repita. A gente sabe que essa área aí precisa de um serviço de macro-drenagem, precisa de um trabalho em conjunto, mas os serviços paliativos, a manutenção já vai ajudar. Não vai solucionar, mas ameniza. E assim como a gente está mostrando da Ju Chermont, a gente tem as outras vias, Magalhães Barata, a gente tem as áreas periféricas, que a Prefeitura não realizou o serviço adequado de manutenção nas vias que não são pavimentadas, e que a população tem interditado, que a população tem cobrado, e assim a gente vai continuar acompanhando. Sempre que a Prefeitura for fazer alguma coisa, é importante eles nos informarem para que a gente possa divulgar também. A gente vai divulgar o que está errado, mas vai divulgar quando estiverem cumprindo o seu papel de trabalhar em prol da comunidade, que é isso que a gente espera, que a gestão pública tenha um olhar em prol da comunidade brevença e consiga resolver esses problemas e amenizar essas situações. Olha só, o meu tempo encerrou, ainda tenho alguns conteúdos que a gente vai deixar para exibir na edição de amanhã do Balanço Geral. Agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia, vou abrindo espaço para o meu amigo Pimenta com o Balanço Geral Pará com as informações do Estado. Eu volto amanhã, 10h para o meio-dia, para deixar você muito bem informado. Até amanhã, se Deus quiser.